145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Azambuja, 1877, Pedras Grandes. Quando esse colono chegou no território, que ele começou a construir, ele começou a adaptar a cultura na região, com o tipo de solo, o tipo de clima, mas ele tinha o hábito muito grande desde a região da Itália, da produção da uva e do vinho. Então aqui não foi diferente. No primeiro momento, as uvas que eles trouxeram não se adaptou, mas foram surgindo outras espécies, outros tipos de uva. E uma que se adaptou muito bem nesse início da colonização, pós início de colonização, foi a uva Goethe, que é uma uva que é híbrida, é muito rústica, ela produz muito bem e ela produziu um vinho branco muito parecido com o vinho que eles tomavam no norte da Itália. Então não demorou para essa uva tomar conta do território. E aí E aí E aí E aí E aí